Hoje vamos ter a primeira resenha de um livro em alemão, aqui no TT. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a dar esse passeio pela Germânia, já sabe como é que é? Dá o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita para ajudar a gente mesmo, deixa aquele emoji, aquele seu ponto, aquela sua frase de autoajuda, aquela frase em outra língua que só você conhece, para a gente jogar no Google Tradutor e saber o que é. Assim, a gente sobe na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o TT ao máximo, você pode fazer parte da membership do TT. Sendo membro do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já deixa aqui semanalmente gratuito. Pois bem, essa resenha é bem inusitada, porque a gente já teve vários boxes e livros em inglês, mas nunca em alemão ou outra língua. Pois bem, desta vez eu vou resenhar esse box brochure aqui de O Senhor dos Anéis, em alemão, Der Herr der Ringe. Deve ser mais ou menos isso. A Marcinha, que é a nossa menina da HNC aqui, das histórias não contadas, deve saber melhor, mas é mais ou menos isso aí. Der Herr der Ringe. Pois bem, vou contar a história desse box antes de eu começar a mostrar ele para vocês. Eu tive, durante muito tempo, uma banda de pop rock. Pois é, meu sonho era ser músico, não deu certo, acabou não vingando, mas eu tive grandes amigos nessa caminhada. E um desses amigos é o meu amigo Glauco, o Glauquito, o Glauquinho, que de Inho não tem nada, ele é super grande, ele é um viking de São Caetano aqui de São Paulo. Bom, o Glauco mora na Alemanha, perto de Stuttgart. E ele veio passar umas férias aqui e falou, cara, eu vou te trazer um presente. E ele me trouxe esse box que é completamente diferente. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem que eu e o Glauco, a gente teve as nossas últimas bandas de fazer show, era eu e ele. Então, você vai ver aí na foto, sim, esta foto é verdade. Aí está o Glauquinho, você pode ver aí no canto, tocando o seu baixo. Muito bem, aliás. E eu, ao centro, sim, esse cidadão com o cabelo um pouco mais comprido e tudo mais. Este é o César Machado que vos fala. Acreditem, é verdade esta foto. Pois bem, então, já que vocês viram aí uma volta no passado, essa imagem acho que é de 2006, alguma coisa assim, dez anos antes de eu começar o TT. Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês esse box. Olha que máximo isso aqui, gente. Ele tem uma coisa que eu nunca vi, primeiro, que é a questão da coloração verde. Já é muito doido, porque eu nunca vi nada. O nosso box aqui, preto, ele é levemente esverdeado, mas eu nunca vi um box realmente verde. E ele tem várias coisas que eu nunca vi o Token State deixar. Aliás, eu vou levar isso para HarperCollins para entender como que o Token State deixa tanta coisa lá na Alemanha, e aqui a gente tem tanta trava. Primeira coisa, o State normalmente gosta de ilustrações que já existam no Legendário, que eles gostam. Então, por exemplo, Alan Lee, John Howe, e às vezes o Ted Nesmith também é liberado. Mas olha só, vocês podem ver aqui que ele tem uma ilustração de Minas Tirith, com a árvore branca ali, bem na ponta. E essa arte é completamente deles. Eu nunca vi isso daqui, nenhum artista famoso tem esse olho. Tudo, tudo é muito autoral. Então, eu nunca vi essa arte de Minas Tirith. Aí aqui a gente tem a torre de Orphan, no círculo de Isengard, também completamente nova. Aí já é o olho bifurcindido aqui, fendido aqui, diferente desse. A gente tem o olho fendido aqui. E a gente tem aqui as Argonath, ou os Argonath, os Pilares dos Reis, corretamente como está realmente no livro do Peter Jackson, não está correto. Aqui nós temos Isildur e Anárion segurando machados, ao contrário do Peter Jackson, que ignora o Anárion e tem só Isildur e Elendil segurando espadas. Aqui está certinho. E a gente tem um outro tipo de olho aqui. Ele é um terceiro tipo de olho. Aqui a gente não tem pálpebra, por exemplo, ele é inteiraço. Aqui a gente tem ele sem pálpebra também, mas fendido. E aqui a gente tem pálpebra. Então são três tipos de olho, três localidades e completamente peculiares. Eu nunca vi o State liberar isso daqui. E uma coisa muito legal é que eles fazem a junção das imagens pelas montanhas. Então aqui, você está nos Argonath e ele continua aqui para chegar em Isengard. Obviamente, isso aqui é uma licença poética, não daria para fazer isso. E aí, conforme passa em Isengard, novamente as montanhas se unem para fazer a Mindolwin aqui, onde está Minas Tirith, com a árvore branca aqui na pontinha. Bem legal isso daqui. Uma outra coisa muito interessante que eu vou colocar na tela para vocês é o nome da editora. A editora tem um nome que é um nome patenteado do Token State, Hobbit Press, que faz parte desse grupo maior aqui, que é uma editora grande, mas eles têm uma parte só para Token e o nome chama Hobbit. Eu nunca vi uma coisa dessa, o tanto de regalia que o pessoal lá da Alemanha tem. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da editora da Hobbit Press. A Hobbit Press é a editora que faz todos os lançamentos de Tolkien na Alemanha. Tem muitas peculiaridades nessa editora. Primeiro o nome, que eu não entendo como um nome registrado, pode ser usado como uma marca, como o nome de uma empresa, mas ok. E eles são a única editora tão maluca quanto a HarperCollins Brasil, porque eles lançam junto com os brasileiros e junto com os britânicos simultaneamente esses grandes lançamentos. Isso aconteceu a primeira vez, tanto no Brasil quanto na Alemanha, com A Queda de Gondolin, que foi lançado junto com o exterior em 30 de agosto de 2018. Depois isso se repetiu no lançamento de A Natureza da Terra-média. E agora vai se repetir novamente em A Queda de Númenor. Foram três lançamentos que tanto os alemães quanto os brasileiros fizeram ao mesmo tempo que a língua inglesa. Ou seja, uma editora muito competente. Outro ponto peculiar deles, que vocês podem estar olhando aí no site e também nas imagens que a gente está passando, é que eles fazem umas intervenções nas capas que eu também nunca vi o Tolkien Stand deixar. Eles colocam uns tipos de faixas e flâmulas e tem depois uma borda ao redor da imagem. Ou seja, eles fazem muita modificação na imagem original. Tem gente que acha over, tem gente que não gosta. Eu acho até bonito. Mas eu prefiro sim as intervenções. Não tenho nenhum problema com elas, mas eu prefiro até sim. Tem gente que realmente não gosta. Então aí, se você não conhecia, a editora alemã é bem bacana, a Hobbit Press. E se vocês quiserem é só ver www.hobbitpress.de, que é a finalização dos sites alemães. Pois bem, agora que vocês já ficaram aí sabendo sobre a editora, vou dar aqui mais uma geral aqui no box. Olha como fica bonitinho aqui. É bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Então, a gente tem aqui o 1, 2 e 3. Vamos tirar aqui. Eles são todos broxurinha mesmo. Então, a gente tem aqui novamente ilustrações exclusivas. Olha só que legal a diferença de altura do Gimli para os Hobbits. Ficou bem legal. Então, a gente tem o Gandalf, o Gimli, os Hobbits. E aqui eu não consegui identificar se é o Aragorn ou o Boromir. Acho que é o Aragorn porque não tem a trombeta. Acho que o Boromir pode ser esse daqui que está ao final. Então, a gente tem aqui a Sociedade do Anel. Atrás, a gente tem uma frase do Terry Pratcher, que inclusive trocou carta com o Tolkien. No Maker of Middle-earth, a gente tem uma carta dele. Se você acha que não conhece o Terry Pratcher, você conhece sim. Ele é o autor, por exemplo, co-autor junto com o Neil Gaiman de Good Owens, que tem também série no Prime Vídeo. Além de ser também o autor de Discworld, bem famoso. Então, só conferir aí o Terry Pratcher, que já é falecido. Então, a gente tem aqui. O livro não tem nada demais. Ele é uma brochurinha mesmo, mas uma coisa que chama atenção. Olha o tamanho da mancha aqui, só para vocês observarem. Então, assim, é confortável, nada demais. O papel é um papel de qualidade, até acima das broxuras britânicas, que comumente a gente vê. Aqui a gente vê o mapa do condado, tamanho razoável, com uma brochurinha, nada demais. E aqui a gente vê a mancha do livro. Aqui a inscrição do anel, também em preto, né? Dá para ver que é original, porque ela tem características do manuscrito original. E o portão de Moria. Então, nada demais quanto a isso. Porém, olha que máximo aqui no verso. Olha, ele liga um pinguinho de cola, um mapa grande, dobrável. Então, você só dá uma puxadinha, o pinguinho de cola solta, e é um mapa grandão, dobrável, em duas cores, inclusive com as palavras em vermelho. Então, olha que demais. Olha, o tamanho desse mapa é grande mesmo. E ainda tem as palavras em vermelho. Olha, que legal. Achei muito legal isso daqui. E raramente você vê um mapa bom numa brochura. Agora, um mapa colorido, dobrado, isso aqui é de tirar o chapéu. Então, você vê que é uma brochura que se propõe a fazer o que uma brochura espera que seja. Ou seja, leve, maleável, tudo mais, mas tem tudo aqui. Então, assim, tem nada colorido, mas tem tudo. Tem todos os mapas, tem um mapa grandão. Quando a gente vai para as duas torres, acontece uma outra coisa que me chamou muita atenção. ele repete o mapa. Ou seja, você tem novamente o mesmo mapa com a mesma qualidade e tamanho. Louco, né? Aqui no fundo a gente tem uma frase do C.S. Lewis. Então, o outro foi do Terry Pratchett. Esse é do C.S. Lewis, o que não mostra preguiça do departamento editorial. Eles estão a fim de trabalhar. E a ilustração também é uma ilustração própria deles. Aqui, Baradur, né? Apesar de não ser o olhão, mas eles colocaram aqui Baradur. Então, bem bacana, nada demais quanto a isso. A mancha é a mesma, e tal. E depois nós temos aqui a capa do Retorno do Rei com uma visão deles própria, uma imagem autoral também, da coroa que o Elessar vai acabar por usar em O Retorno do Rei. E atrás a gente tem uma frase do W.H. Alden. Tem até uma história dele aí, em todas as cartas. Várias cartas são citadas, tem várias resenhas do Alden na época do lançamento do Senhor dos Anéis. A gente vê isso nas cartas tanto do Lewis como do Tolkien. E aqui ao fundo a gente tem, sim, de novo o mapa. Só que aí é um close de Rohan e Gondor. Que é aquela parte mais aonde acontece toda a bagunça. Em especial os campos de Pelanor e depois os campos de Cormallen. Grande, hein? Ó, grandão mesmo, galera. É muito legal ler isso aqui. Então, a Robert Press realmente tem suas peculiaridades. É uma editora com as suas idiosincrasias aí, de ter um nome registrado, de mudar as capas e ficar colocando flâmulas e molduras, de fazer ilustrações próprias deles e ainda um verdão aqui nas capas. Eu nunca tinha visto algo desse gênero. Gostei muito desse Hot Stamping, um Hot Stamping que a gente tem no box, normalmente eles colocam a escrita de um anel no Hot Stamping. E nesse caso não é bem a escrita de um anel, é um tipo de selo. Olha que massa. Fica bem bonito, né? Parece um negócio meio medieval mesmo. Basicamente é isso daí. Nós conhecemos uma editora, uma edição muito doida e é a primeira vez que eu resolvi em alguma coisa que não seja em português ou na língua inglesa. Ou no máximo a gente já tinha chego em português de Portugal com as edições da Inesita. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pelo mundo, pelo menos do mundo de Tolkien. Pessoal, chegamos ao final. Você sabe, se você quiser ajudar o canal, dá aquele like, se inscreve no canal, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Quer fazer parte da nossa membership do TT? Clica aqui embaixo no botão seja membro e tenha acesso a conteúdo exclusivo além dos que a gente já oferece aqui no canal semanalmente. Eu gravei um vídeo explicando todas as formas que você pode ajudar o canal. É só você acessar esses TT extra. E basicamente é, você pode ser não só membro, dar os likes, mas também você pode fazer compras pelos nossos links da Amazon de Submarino. Você não vai pagar nadinha extra, mas ela vai ajudar o canal. Então você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal, não é verdade? Você tem outras formas também, como seguindo as nossas redes sociais, enfim, se informa aqui no vídeo extra que eu gravei com todas as opções. E não deixa de chamar os amigos aí, quem você acha que pode querer conhecer o TT. Agora com o estouro da série e com a gente participando de diversos outros canais, muita gente falou, caramba, nem sabia que vocês existiam. Pois é, então, se cada Tolkien Talker falar para um amigo, já ajuda muita gente a ficar sabendo da gente. Aliás, não deixe de conferir também a nossa cobertura da série, porque a nossa cobertura da série tem live no dia que sai a série. Depois, na quinta-feira seguinte, quase uma semana depois, tem live com os easter eggs. E na segunda-feira ainda tem, normalmente, uma gravação do Augusto Ornelas falando de cada parte de Elfico ou de outras línguas que foram ditas naquele episódio ou num episódio da semana anterior. Enfim, super cobertura que ainda culmina nos cortes que a gente está fazendo das lives normalmente para os sábados. Então confere, chama os amigos e ajuda o TT a crescer. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië!